Durante um comício na Carolina do Norte, o presidente americano, Donald Trump, criticou uma deputada democrata que é ex-refugiada da Somália. Na noite de ontem, Trump disse que a deputada Ilhan Omar culpou os Estados Unidos por ataques terroristas no país e que ela minimizou o atentado de 11 de setembro. Ele também afirmou que Ilhan pediu compaixão pelos recrutas do Estado Islâmico e riu dos americanos que alertavam sobre a Al-Qaeda. Após a afirmação no comício, os apoiadores do presidente passaram a gritar em coro mande-a de volta, fazendo referência ao fato de Omar ter nascido na Somália. O presidente também atacou outras deputadas democratas de famílias estrangeiras dizendo que elas detestam os Estados Unidos. Em resposta a Trump, Ilhan Omar escreveu no Twitter Eu estou no lugar onde pertenço e você vai ter que lidar com isso.